Música Ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de 10 anos após demissão não poderá ser excluído. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou que um ex-empregado desligado há mais de 10 anos e sua esposa sejam mantidos em plano de saúde contratado pela empresa. De acordo com o processo, o homem foi demitido, mas a participação no plano foi estendida por mais de 10 anos até que ao completar 72 anos de idade, ele foi notificado pelo antigo empregador que os benefícios seriam encerrados. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o restabelecimento do plano de saúde e indenização aos beneficiários considerando os gastos com uma nova contratação e a idade avançada do ex-empregado o que dificultava a adesão a novos planos. Para o Tribunal do Estado, o idoso deve ser considerado pessoa vulnerável, de acordo com a Constituição Federal. O ex-empregador e o plano de saúde recorreram ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, mencionou doutrina sobre o tema destacando que aquele que origina a confiança de alguém deve responder, em certas circunstâncias, pelos danos causados. A relatora entendeu que a manutenção do plano de saúde por aceitação do antigo empregador durante um longo período de tempo, é circunstância capaz de criar no beneficiário a confiança de que a empresa renunciou ao direito de excluí-lo. Os ministros da terceira turma seguiram o voto da relatora e determinaram que o ex-empregado e a esposa permaneçam no plano ou seria violado o princípio da boa-fé objetiva.